Música Bem gente, eu estou aqui com o firmiano Moraes Pinto, que é da Finpro, investimentos, financiamentos produtivos. Menino, fazer parte de um trabalho financeiro não é fácil. A gente como professor de matemática sabe que números é problema. E a gente sabe a dificuldade que é para o brasileiro trabalhar na área financeira. O que você tem a dizer com essa palestra que você fez maravilhosa aos nossos telespectadores sobre o que é um financiamento para as empresas, às vezes até para a pessoa física, como funciona. E o porquê vale a pena fazer investimento? Bom, o financiamento, o processo de financiamento é basicamente um processo de organização, simplesmente. Então o investidor ele precisa basicamente saber aonde que ele quer investir e como ele quer investir. Tendo toda esta noção, é muito simples, porque a organização faz com que ele tenha toda a capacidade de saber aonde ele vai investir com todas as suas delíneas, que são as públicas de investimento, onde ele pode prever tudo o que ele vai gastar. E com isso ele pode chegar às instituições financeiras de uma maneira muito mais calcada, muito mais firme, onde ele sabe o que quer, principalmente no quesito, tanto nos projetos como nos seus financiamentos. Os financiamentos são os que vão dar suporte aos seus projetos. E aí ele tem toda essa configuração pronta. E com isso as garantias performadas. O que ele quer oferecer como garantia para o seu projeto, como que o seu projeto se sustenta. Isso é muito importante. Agora, qual que é o peso disso para o turismo nacional? Para o turismo é uma coisa muito importante, porque o turismo é um setor onde ele abarca várias modalidades. Ele abarca desde o desenvolvimento imobiliário, ele abarca o desenvolvimento da construção civil, ele abarca o desenvolvimento da culinária, da gastronomia, ele abarca o movimento do hotel em si, de toda a movimentação a área, da malha aérea do país. Enfim, os projetos de investimento de turismo, no meu ponto de vista, são os que abrangem a cadeia maior de assuntos e setores. Bem, gente, vocês estão acompanhando com a gente o encontro de líderes aqui em Foz do Iguaçu, realizado pelo Mercado Eventos e pela Promo Eventos. Então, roda aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho